Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa aí o seu like e o seu comentário para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Nosso Instagram, arroba irradiar-se. O meu Instagram pessoal, que agora também é aberto, arroba examinete. E o link para o nosso novo canal aqui no YouTube já está disponível aqui embaixo. Corre lá para você assistir os vídeos que já tem por lá. Inclusive, o último vídeo é falando sobre o meu despertar espiritual. Então, se você tem interesse sobre esse tema, você não pode perder, né? Vai lá, se inscreve, ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo. E agora, vamos ver a mensagem para vocês, escorpianos, para os próximos dias, né? Mensagem, conselho ou direcionamento para o signo de escorpião. Opa, quase que vira, hein? Mensagem, conselho ou direcionamento para o signo de escorpião. Eita, carta belíssima, né? Honre o processo, né? Então, o processo de metamorfose, processo de libertação, processo de transmutação. Essa é uma carta muito poderosa, porque ela vem representando a mudança de estados. Ou seja, ela vem trazendo a alusão ao processo que a borboleta passa. Ou seja, primeiro, eu sou uma lagarta. Eu ando me arrastando no chão. Eu ando cheia de limitações. Eu ando colada à matéria. Perceba que a lagarta, ela anda colada à matéria. Então, isso representa o apego à matéria. O apego a ilusões, ciclos, processos, crenças que te mantinham nesse nível de prisão, de densidade. Essa é a palavra, densidade. E aí vem um outro processo, que é o casulo. Então, eu revejo. Eu tenho crises, eu tenho catarses. Eu acho que eu vou morrer. A minha alma se parte ao meio. Eu começo a questionar tudo e todos. Eu começo a olhar para mim e não me reconhecer. Eu começo a não me reconhecer na cidade que eu moro. Eu começo a não me identificar com todo mundo que está ao meu redor. Eu começo a me interessar por coisas. Eu acho que eu estou ficando maluco, maluca. É o casulo. Inclusive, lá nesse vídeo de Despertar Espiritual, eu falo disso. Vem um vazio imenso. Parece que eu realmente vou morrer. Parece que eu não vou sobreviver ao processo. Mas você renasce. Você não só sobrevive, como você renasce. Uma outra porção da sua alma. Uma outra versão de você. Muito mais evoluída. Muito mais centrada. Muito mais conectada. Muito mais sensível. Muito mais à parte. Ou seja, se antes eu estava grudada no mundo, agora eu estou mais no céu do que no mundo. Ou seja, eu já estou mais em quarta dimensão do que em terceira. A borboleta, ela vive nas alturas. Ou seja, aí, de repente, vem o processo de... Como que eu vou me adaptar a esse mundo com essa nova consciência que eu tenho? Como que eu vou me colocar ou me direcionar? Direcionar minhas vontades, meus sonhos, meus desejos. Aí vem o processo de se realocar no mundo. Se recolocar. De uma nova maneira. Então, isso mostra muito o processo seu, escorpião, essa carta. O seu processo de reviravoltas. Que muitas pessoas podem nem saber. Porque é um processo interno. É um processo que pode ter sido compartilhado com outras pessoas ou não. Você pode ter vivido tudo isso no seu mundo. São as nossas lutas. Mas você mudou demais, cara. Vocês evoluíram demais. Amadureceram. Cresceram. Parabéns pra vocês. Parabéns por tudo que você suportou até aqui. Se dê parabéns. Se honre. Se reconheça. Olhe-se no espelho. E fale assim. Caramba. Olhe-se nos olhos. Caramba. Que orgulho eu sinto de você. Olha tudo que nós suportamos. Olha tudo que nós vivenciamos. Olha tudo. Quando a gente achou que não ia mais, a gente foi. E a gente achou que não ia conseguir. A gente conseguiu. E foi. E foi. E foi. E assim continua indo, né, escorpião? Continua indo. Então, entenda. Essa é uma carta que fala. Entenda a importância das coisas que você precisou vivenciar para se transformar em quem você se transformou. Porque se não fosse desta maneira, você não teria chegado nesse nível de desenvolvimento pessoal que você chegou. Certo? Vamos ver a carta que está embaixo. Ah, claro. Adorne o seu templo. Reconheça a sua importância. Autocuidado. Amor próprio. A pessoa que se honra. A pessoa que se... Se eu quero o carinho do mundo, primeiro eu me dou o carinho. Se eu quero que o mundo me veja, primeiro eu me vejo. Se eu quero um amor verdadeiro, primeiro eu me amo verdadeiramente. Esse é o processo. Tá? Então, são dias aí, escorpião, para você trabalhar o autocuidado. Melhorar a alimentação. Se vestir bem. Se sentir bem. Sabe? Olhe-se como uma ocasião especial. Você é uma ocasião especial. Você é um evento. Por tudo o que você passou. Você deve celebrar cada segundo de vida. Seu. Arrume-se para você. Arrume-se para se sentir bem. Comece a malhar. Comece a fazer uma rotina de exercícios. Comece a fazer yoga, pilates, qualquer coisa. Qualquer coisa. Para você. Coloque sua melhor roupa. Vai tomar um café. Vai no restaurante. Vai dar uma volta. Vai se sentir bem. Vai se sentir vivo. Vai se sentir próspero. Vai se sentir abundante. Por você. Por você. Se dê prazer. Se olhe com prazer. Se olhe com orgulho. É isso que você está precisando agora. Se olhar com orgulho. Tem muita coisa que você vai conquistar ainda. Muita. Claro que tem. Sempre tem. Tem muitos anseios aí dentro do seu coração. Que ainda vão ser manifestados. Mas você não pode deixar de honrar tudo que você já fez. Pela falta do que você ainda quer fazer. E isso é uma coisa que nós seres humanos temos que trabalhar muito. Muito. Certo, escorpião? Vamos ver o que mais, né? O que mais para escorpião? Os amantes. A luta. Oito de paus. Que bom. Compreensão. Que ótimo. Muito bom. Vamos lá. Quando caem os amantes. Já me veio a questão. Ai, chutei a câmera. Desculpa. Eu esqueço que eu sou alta. Ai, eu vou cruzar as pernas. Eu chuto o tripé. Ô glória, escorpião. Quando caem os amantes. Já veio a questão dos relacionamentos frustrados. Perceba que nós temos na sua energia do presente a carta das crenças, que é a carta da luta dos pensamentos. A sua mente, você contra você. Você contra a sua mente. Você contra os seus padrões. Você contra os pensamentos. Você contra essa densidade e esse poder que você tem. Mas tem que ser muito bem equilibrado, escorpião. Porque a sua força é inquestionável. O seu poder de conseguir o que quer é inquestionável. Eu acho que escorpião, na minha visão, é um dos signos mais determinados do zodíaco. E quando vocês colocam uma coisa na cabeça, vocês vão até o fim daquilo. E vocês fazem. Vocês conseguem. Agora, quando isso é negativo, aí que está o problema. Quando eu uso essa minha força, esse meu poder para me sacrificar, para me auto-sabotar, para me colocar numa posição de não merecimento, aí que está o problema. Por quê? Porque veio aqui esses padrões afetivos que te fizeram muito mal. Relacionamentos que te fizeram muito mal mesmo. Sabe? Inclusive, todo esse processo de despertar pode ter começado através de um relacionamento. Não superado. Ou que está em processo de cicatrização. Porque ainda nós temos confusão. Na sua energia do presente, ainda tem essa energia de confusão. Embora tenha libertação. Embora tenha o salto de consciência. Embora tenha as oportunidades inesperadas. As viagens. As comunicações. As movimentações. Num futuro breve. Mas ainda tem um nível aqui de confusão. Não sei muito bem lidar com isso ou com aquilo. Como fazer isso ou como fazer aquilo. Tem isso aqui. Alguns podem ter conhecido que é uma gêmea. Uma pessoa que marcou muito a sua vida. E que trouxe um ensinamento muito difícil. Porque nós temos aqui, perceba. Os amantes com a confusão. Ou seja, essa confusão pode ser uma pessoa mesmo. Uma pessoa que te tira do eixo mesmo. Uma pessoa que te... E de fato tem uma conexão aqui, de repente, de almas para vocês. Ou uma conexão de outras vidas para vocês. Sabe? Mas é a hora de você deixar isso para trás. Olha só. Isso não é para você não. Seguir. É a hora de seguir. O que mais? Olha só. O Eremita com o Seis de Espadas. Tudo a ver. O Eremita com o Seis de Espadas. Tudo a ver com o que a gente está falando. O Eremita representa muito esse processo de autodescoberta. de autocrescimento. O Seis de Espadas é você indo embora. Deixando algo para trás. Algo. Um conflito. Deixando um conflito para trás. Isso que é interessante. Nós estamos falando aqui de que tem algo ainda duvidoso. Conturbado. Mal resolvido. Isso fica para trás. Precisa ficar para trás. Agora. Se a gente olhar para um outro nível de interpretação. Aqui nós temos, por exemplo. Você desaprendendo coisas. Ou seja. O normal até então para mim. Era acreditar nisso. Eu começo a vivenciar isso. Por conta da minha família. Por conta das coisas que eu aprendi. Da sociedade que eu estava inserido. E eu começo a rever essa sociedade. Rever essa família. Rever esses padrões. Que eu aprendi. Mas que agora eu estou desaprendendo. Que eu vejo que não é bem assim. Tá? O que mais? Para o escorpião, por favor. Sete de copas. Quatro de ouros. Quatro de espadas. Eita escorpião da glória, hein? Nove de espadas. Ah, e complica, né? Escorpião. Porque nós temos aqui, tudo bem. Nós temos o quatro de espadas. Que já vem esse tempo de cura. Esse tempo de regeneração. De você se reestruturando. Depois de feridas muito profundas. De períodos muito profundos na sua vida. De você se dando, precisando se dar esse tempo de descanso. Onde as energias parecem um pouco paradas. E aí vem... Quando as coisas começam a cicatrizar. Quando você começa a se regenerar. A se recarregar. Começam a vir aqui novos convites. Novas oportunidades. Novos caminhos. Começam a se abrir. Pessoas que de repente começam a chegar. É o mundo colocando... A espiritualidade de um mundo. A vida. Colocando no seu caminho boas oportunidades. Bons acontecimentos. Mas também oportunidades não tão boas assim. Ou seja, são as várias portas que eu posso abrir. São as várias coisas que vão chegando na minha vida. Mas... Tá difícil largar o osso. Quatro de ouros. O universo me impulsiona. Aí. 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 Vamos, escorpião. Renove-se. Permita-se. Vai viver. Tem muita coisa pra você fazer. Conquistar. Realizar. Viver. Mas eu tenho medo de passar por tudo de novo. Foi tão difícil. Depois disso daqui. Foi tão difícil me reerguer. Me reestabelecer. Recuperar um nível de... Né? Embora esteja algumas coisas ruins ainda. Mas foi tão difícil. Levantar depois de uma queda que eu tive. Que agora eu tenho medo de... Sabe? De me colocar em posição de vulnerabilidade de novo. Qualquer caminho. Qualquer... Ao menor sinal de que eu possa passar por tudo novamente. Eu já me saboto. Pensando aqui. O quatro de ouros é a pessoa que se prende no mundinho dela. Aqui é você preso no seu mundinho. Você construiu uma zona de segurança e tá dentro dessa zona. Só que... Não estou feliz nessa zona. Porque nós temos os nove de espadas. Os pensamentos de fracasso. A insônia. A negatividade. Ou seja, estou me protegendo, mas não estou feliz. Eu estou me protegendo porque eu tenho medo de... De me dar mal. De quebrar a cara de novo. Mas eu queria estar vivendo. Eu queria já ter feito isso. Eu queria já estar... Sabe? Tem algo que já era para você ter feito. Eu já queria ter feito. Eu já queria ter tido a coragem ou o dinheiro ou a possibilidade de fazer isso. Mas eu não fiz. Por N questões. Então é hora de trabalhar esses monstros internos. Esses monstros mentais aqui. Tá, escorpião. Mensagem final para o signo de escorpião, por favor. Estou falando. Olha aqui. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado. É isso. É hora de seguir. É hora de desapegar. É hora de se permitir. Deixar esses medos para trás. Tá, escorpião? Então essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchauzinho. Tchauzinho.